O Novo Horizontino, dentro dos seus projetos, é claro, da sua ideia de trabalhar a sociedade como um todo e valorizar a nossa comunidade, vem apoiando, o ensino, a educação é algo que o clube prioriza e nesse momento tivemos a oportunidade de estar intensificando essa parceria junto à Escola Agrícola do Vale Formoso, a Escola do Manuel Roque, uma escola onde nós já somos parceiros e sempre que pudermos o clube estará com as mãos, com os braços abertos para estar atendendo, para estar incentivando tudo aquilo que for referente à nossa educação, para a nossa formação de jovens, para o nosso futuro. A nossa escola é uma escola que atende a comunidade do Vale Formoso e atende Novo Horizonte também, a maioria dos nossos alunos são da cidade, são aqui de Novo Horizonte, a gente tem uma grande parceria com o Grêmio Novo Horizontino e com a Usina São José da Estima, toda vez que a gente precisa de apoio, eles nos apoiam e a gente tem lá o diferencial de ser uma escola integral e uma escola agrícola, então além das matérias do currículo base, matemática, português, inglês, a gente também tem sete matérias do fundo agrícola, agronegócio, psicultura, oleicultura, verbo e compostagem, pequenos animais, informática, temos lá um viveiro de mudas, a nossa horta que mantém o bairro, toda a nossa renda, como as verduras e as leguminosas é voltada para a escola. Então o que a gente quer mostrar para os alunos? Que num espaço pequeno e com trabalho ele consegue tirar dali o sustento dele, além de ensinar para ele as matérias, para ele sair dali formado com as matérias base, ele também pode sair dali com uma profissão como uma forma de sustento para a família dele. Então a gente agradece muito a parceria e estão todos convidados para conhecer a escola, porque lá é maravilhosa, é um pedaço do céu lá, nossos patos, galinhas e peixes. Tchau, tchau.